A primeira escova que esculpa as suas pestanas. Num só gesto, três efeitos magníficos. Um, preenchimento intenso na raiz. Dois, volume no corpo. Três, alongamento e curvatura até às pontas. Nos lábios, a textura mais cremosa. Não é um batom, é o meu Color Rich 335. Um ícone há 30 anos. Color Rich. Só de L'Oreal Paris. Make-up designer. Estes são os barata. E como o próprio nome diz, adoram preços baixos. E no aniversário Jumbo, os preços estão tão, tão baixos que os barata... Família barata. Família barata. No Jumbo, este Natal tem tudo para ser especial. Dos centros de mesa às árvores de Natal. Brancas, com pinhas ou flocos de neve. E claro, as mais clássicas. Olá, sou a Olivia Holt e hoje vou ensinar-vos a pintar as unhas ao estilo super giro de Não Fui Eu. Deixa secar e termina com uma camada de verniz transparente. Nada mal, ah? Que cor? Eles não vão falhar a porta se ela for vermelho vivo. Sim, amarelo vivo. Tu tens razão. É até mais seguro. Não vais, deixa-me explicar. Como no outro dia? Sim, no outro dia. Eu sinto muito, de verdade. Ah, sentes, sentes muito. E eu? Como é que eu acho que eu me sinto? Ao longo da sua vida vais estacionar 78 vezes no lugar errado, à hora errada. Então explica, quer explicar? Pois não explicas nada. Este ano falamos contigo, pai. Não sabes o que é uma contração? Mas a tua vida não é fácil, não. Primeiro as hormonas e nada de reclamar. Afinal, não vais amamentar? Com palo Essencial Kids, o essencial é a fruta. Para dar ou receber o que quer que seja, vá a darireceber.pt, onde há sempre quem precisa do que você tem para dar. Partilhar é aqui. Notícias de um mundo cada vez mais vortem. Esta sexta, sábado e domingo não perca. 20% de desconto em talão em todos os produtos. As novas toalhitas com água micelar simple têm micelas inteligentes, que para além de removerem a maquilhagem e atraírem as impurezas, repõem o nível de hidratação da pele. Simple, criado para peles sensíveis, amado por todos os tipos de pele. Conhece? Todos os anos gostamos de repetir aquilo que torna o Natal tão único. Mas desta vez decidimos mudar com Nutella. Nutella é tão bom preparar o Natal. Descobre as nossas receitas a Nutella.com Gostos não se discutem. Há quem goste de ir às compras. E quem goste que as compras venham até si. Há quem goste de se despachar. E quem goste de levar o seu tempo. Há quem goste de fazer tudo. E quem goste de comprar feito. Só há uma coisa que é para todos os gostos. Poupar. E no continente. Encontre tudo para todos os gostos. Sempre aos preços mais baixos. Isso, tal como os gostos. Não se discute. Use Nasexilo. A sua fórmula reduz a inflamação e o inchaço das mucosas nasais em apenas 5 minutos. Desentope o nariz, aliviando de forma prolongada a sensação de pressão e de cabeça pesada. E volto a sentir-me eu próprio. Nasex. Desentope o nariz. Limpa a cabeça. Nasex. No nariz. Os que precisam de esperança. É por todos eles que estamos cá. A vida está cheia de pequenos deleites. Quando nascemos, o primeiro colinho é um puro de leite. Fresco pode ter vários significados. Frio. Puro. Se apalpas todas as peças de fruta que forem precisas. Se só te contentas com o último pão que saiu do forno. Se precisas de ver nos olhos há quanto tempo ele saiu da água. Se tens um olfato que distingue o ontem do anteontem. E um ouvido que separa o verde do maduro. És um frescoriano. E se és frescoriano em tudo, se frescoriano no leite. Leite Vigor. Por ser pasteurizado fresco, conserva mais nutrientes. O sabor fresco. Que só encontras no corredor do frio.